Bom, a gente fala transporte público, acho que o pessoal em casa já pensa assim, lotado, né? Super lotação, ônibus cheio, é isso? Vamos começar com o BRT, né? Vamos pra lá, ao vivo, milhares de pessoas aí no BRT. Ana Paula Santos tá lá na estação do Mato Alto e acompanha. É o aperto nosso de cada dia, Ana Paula, bom dia. Oi, Silvana Fachel, muito bom dia pra vocês. Com os números aumentando de casos confirmados de Covid-19 aqui no estado e também na cidade, só de mortos são mais de 21 mil pessoas, né? De acordo com a última atualização. A preocupação com a pandemia continua, porém, no transporte público, a pessoa que vai trabalhar durante a manhã ou que vai pro seu compromisso, ela não consegue manter aquele distanciamento social prometido tantas vezes pelo poder público. que o Diógenes Melquides vai mostrando pra vocês, a gente fala ao vivo aqui da estação do BRT do Mato Alto. Nesse momento, lá dentro da estação, não está tão lotado, porque alguns BRTs já passaram agora embarcando passageiros. Mas, essa situação, ela vai mudando conforme os ônibus vão chegando e não para também de vir passageiros pra cá. A gente tem algumas imagens gravadas agora há pouco, que o Diógenes registrou aqui e a gente vai mostrar pra vocês. Os ônibus que vão em direção ao Terminal Alvorada vão passando lotados, né? Esse aqui é o Corredor Transoeste, que é muito procurado nesse sentido Barra da Tijuca, nesse horário da manhã. Mas a gente já recebeu também informações de passageiros que isso acontece em vários horários. O BRT disse que, por causa da pandemia, a queda de passageiros chegou a 75%. Hoje está em 42%, mas isso impede ainda o investimento. Então, pra eles, não dá pra colocar mais ônibus articulados pra diminuir esse problema, apesar de mudanças na grade de horários, pra tentar ajudar aí a vida do passageiro. A gente também recebeu uma nota da Secretaria Municipal de Transporte. Foram 3.135 multas aplicadas por descumprimento dos protocolos sanitários, inclusive lotação indevida. E daí a Prefeitura também diz que continua reforçando a fiscalização. Porém, o que a gente vê aqui nas imagens ao vivo é que o problema é crônico, é antigo, né? A gente sabe que não é de agora e se repete. E na pandemia, eu vejo muitas pessoas aqui usando a máscara, alguns passageiros colocando o álcool em gel na mão. Mas distanciamento social é impossível. A gente já mostrou isso várias vezes no Rio de Janeiro. Vocês vão vendo aí, olha, mais um ônibus passando lotado. Agora, imagens ao vivo, ó. A porta não fecha ali, você viu, Silvana Ramírez? Só com o braço de fora. E o pessoal lá dentro abanando, olha lá. Tem gente que consegue ficar sentada, tem gente que não consegue. Esse aí é o aperto nosso de cada dia, é o que temos. Olha lá, o cidadão saindo com o braço para fora ali. Braço e tudo, né? O rosto, olha lá. Silvana, é o ônibus nosso de cada dia. Isso que a gente está vendo aí não é nenhuma novidade. Isso daí o senhor vive isso. E vamos ser justos, Silvana Ramírez. Não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, não é deste governo, não é do outro. Olha, desde que eu me conheço por gente que o transporte público é isso aí. É a tal da lata de sardinha. É a tal da lata de sardinha. São pessoas que se expõem a um risco maior de contaminação, né? Porque não tem como você manter um distanciamento num ônibus entupido desse. Não, vamos ver. Vamos aqui, olha, desde o início... Vamos repetir. Ah, lá vem o fachal falar de novo a mesma coisa. Desde o início da pandemia, desde o início, não teve nenhuma ação, quase nenhuma ação, com exceção aí de um controle ou outro intermunicipal. Ana Paula está ali de volta, né, Ana Paula? Mas desde o início da pandemia, a gente viu que a ação efetiva para tentar ter um distanciamento dentro do transporte público, nada, né? E as pessoas reclamando. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pois é, a gente ainda está no mês de novembro e vê todos esses problemas se repetindo. Você lembra, Fachel, daquele primeiro sistema que eles tentaram implantar, de cada dois no seu quadrado? Que, obviamente, não ia dar certo, porque não tem o número suficiente de ônibus para que as pessoas pudessem fazer todas ali o seu distanciamento social. Como eu falei agora há pouco, vou repetir aqui a informação para vocês. A gente recebeu uma nota da Secretaria Municipal de Transportes. Vou falar aqui, novamente, para reforçar que a Secretaria Municipal de Transportes tem fiscalização diária. Eles já aplicaram mais de 3.135 multas por causa de descumprimento de protocolos sanitários, inclusive lotação indevida. E, repetindo, então, a informação, a fiscalização continua e o problema também. Fachel e Silvana. O que sempre foi ruim piorou, né, Silvana? O que sempre foi ruim piorou, porque o senhor e a senhora que estão em casa, Silvana, qualquer um que mora no Rio de Janeiro pode dizer. Quando é que o transporte público aqui foi bom? Se você for na internet, tem filmes aí de 1900 e lá vai peteca, sabe? Quando você fala que é bem antigo. Já falando dos problemas de ônibus daquela época. Então, o que a gente chega à conclusão? A conclusão é a seguinte, que enquanto, lá vem o Fachel de novo com a frase dele, enquanto o foco for na passagem e não for no passageiro, o senhor e a senhora andarão desse jeito pelas ruas do Rio de Janeiro. Seis horas e vinte minutos. No movimento do BRT, mais cedo era BRT Lata de Sardinha. Como é que está agora? Continua do mesmo jeito, viu? Eu, conforme o tempo vai passando, eu achei, aqui pela experiência, né? Que tivessem menos passageiros procurando, mas olha, vai vir mais um expresso aqui. Vocês vão vendo que os ônibus vão passando lotado. Pode ser também por causa da chuva, que tem uma procura ainda maior nesse horário, que já não é mais considerado de pico. A estação está um pouco mais vazia, os ônibus não. A gente recebeu, então, as respostas, primeiro do consórcio BRT, que eles disseram que, por causa da redução do número de passageiros, não é possível, nesse momento, fazer investimentos com mais ônibus articulados, que eles fizeram mudanças ali no horário para tentar ajudar a resolver esse problema do passageiro. E a Secretaria Municipal de Transportes também mandou uma nota para a gente, dizendo que eles já fizeram mais de, aplicaram mais de 3 mil multas em vários consórcios, inclusive por causa disso, diz respeito às leis sanitárias. Essas pessoas que estão usando o BRT agora de manhã, olha só, mais uma imagem aqui ao vivo do ônibus passando lotado. E não mudou, né? Conforme o tempo vai passando, a gente acha que vai dando uma melhorada aqui na situação, mas num dia de chuva, não é o que a gente está vendo aqui. E outra coisa que eu quero apontuar aqui para vocês, é que no intervalo das minhas entradas ao vivo, chegou um carro da fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes, provavelmente aplicando mais multas. Vocês estão vendo pelo sinalzinho aí dos passageiros ao vivo, olha, que a situação não muda, o tempo vai passando, a gente está desde as 6 da manhã mostrando para vocês ao vivo e continua do mesmo jeito, lotado. Silvana e Fachel. Aí você viu a mãozinha, né, Silvana? Não, gente, olha. O dedo para baixo. Para baixo. Está ruim, está ruim, não é de hoje. E vai acabando, e vai acabando. Olha lá, o pessoal está ali. Quando eu falo lata de sardinha, o senhor substitua sardinha por passageiros. São as pessoas que têm que aguentar aí essa situação, esse serviço que vai se deteriorando. Obrigado.